Meu Sertão Minha grande beleza, pergunte pra mim e preste atenção A passarada cantando e festa, forma a orquestra lá no meu sertão A tu mora no buraco, a aranha mora na teia O anel mora no dedo, o brinco mora na orelha Coração mora no peito, sangue mora na veia Gente boa mora em casa, criminoso na cadeia